Desde a minha infância, eu nunca perdi Ser o melhor do mundo, é o que eu quero pra mim Em sede, em talento, então venha jogar Eu serei o melhor e vou ser o segundo lugar A partir de amanhã, vou jogar no real Madeira, eu vou na frente, treino, ele virou o melhor Depois de mim, sem destaque no Japão e depois no mundo inteiro Eu não sabia, de tudo acabaria desse jeito Quando nós passaram, vou ir pra casa, mas algo mudou Lembra daquele nosso sonho idiota, quero que cê saiba que aquilo acabou Tudo é grande com o Paraná, eu só realizarei aquilo então Ser o meu campo, busco o seu melhor, mas agora jogando nessa posição Que merda cê tá falando, o sai não desistiria Cê não era o mesmo irmão do qual eu me tirei um dia Me vem, Sarumanamana, eu conto a ser a nova vez Mas se eu te derrotar, esse sonho acaba pra sempre Acabo perdendo, mas irmão, me escuta, eu preciso de ti Só por você que eu me esforcei tanto, então o que fazia acabar aqui Então desiste, porra, você esperava uma consolação Se eu perdia, dá vergonha de ter você como irmão Até parece que eu vou jogar pela seleção Eu nasci no país errado, tá nojo ser do Japão Mas houve algo interessante, um projeto pra achar o mais forte Quero ver que tipo de lixo irá vencer esse blue log Quando eu então, não ganho Vou ter que te oferecer, fielmente aos meus comandos Basta se mover, de seu arma a seu favor Então abre o que faz sua terra, o pior jogador vai zergar Puxa no ente, como o peão, deixe o resto do bingo Futebol dentro do Japão, hoje tu é primitivo Descordam, mas não me beijem, todos são tratos de paz Dorme um campis e toshisai Pequeno demônio, eles te prenderam, pois não tem capacidade pra tomar Eu tô aqui pra fazer um convite, abandone o blue log, venha me ajudar É que eu quero seu ego, então enlouqueça por mim Pra acabar com esse blue log e com meu irmãozinho Seleção japonesa, cês tenham mais chance, não me desapontem Cês fazem ao máximo e não me irritem Cês se dão gratos, porcentaram mais chance Eu botei o lixo na cara do gol, só te há um trabalho e conseguiu errar Eu sou meio campista, mas deixa que eu faço Descantei o primeiro gol, vou marcar Não tem chances, vocês tiveram, vezes acometeram erros Cês sem fazer o gol, que até uma cara não teve a vida Vamos lá, quantas vezes vou falar, enquanto fica na minha sombra Cê nunca vai, nunca vai me superar E pequeno demônio, tá na hora de jogar O segundo tempo, está prestes a começar No caminho você marca um gol, continue me servindo e jogando Mas vê se não gol, antes da hora Porque só empatamos o jogo A chora da bomba, isso é fato, mas diga meu número Faça valer, marcar os dois e doze Eu pesco café de bicicleta, que bom pra você Minutos finais se aproximam É agora que é pro jogo, que é pro jogo tudo Então o irmãozinho me mostra o que sabe Cada hora que tá no fluxo Quem diria, ainda tem essa maneira De papar e mostrar língua Quando está concentrado na partida Ironia, tudo acaba nesse dia Você nunca vai ser cria Então vou cantar sem sonho dessa vida A partida acabou com o gol do Izagi Entendi Irmão, me enganei no Japão, tenta cantos Enfim Sei que cê quer ser o melhor Mas não me leve a mal O único que pode mudar o país É o seu irmão Como eu então Não tenho que te obedecer Realmente aos meus comandes Basta se mover Que eu morro a seu favor Toma o que faço até Pior jogador fazer gol Tô se levante como o Piau Deixe o resto comigo Futebol dentro do Japão Hoje tu é primitivo Escortam mas não me vencem São pratos de banho Eu amei o campeão Se não se sai Tchau 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 Tchau